Oi, gurias, tudo bem? O vídeo de hoje é pra mostrar os meus aplicativos, os novos aplicativos que eu estou usando. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando outros aplicativos, então quem quiser conferir o vídeo mais antigo. Então nesse vídeo eu só vou mostrar os aplicativos novos, os que não aparecem naquele vídeo, no caso. Mas antes de falar os aplicativos, eu vou dar um oi, um beijo para várias leitoras e leitores que pediram um oi no vídeo. Então um beijo para a Júlia Eleodoro, que está sempre aqui acompanhando o canal, beijo linda, obrigada por acompanhar aqui. Um beijo para a Jéssica do Louca por Tudo, obrigada pelo carinho. Um beijo para a Melississinha, eu não sei se é assim que se fala, tá? Desculpa se eu tiver falado errado. Um beijo para você linda, obrigada por acompanhar. Um salve, um oi, um beijo para o Diego também, que sempre acompanha os vídeos, obrigada pelo carinho. Então vamos lá que eu vou começar a mostrar os meus aplicativos. O primeiro que eu vou falar é o Cocopa, não sei se é assim que se fala, mas é um aplicativo para baixar fundos para o celular, tanto para a tela de bloqueio quanto para a tela normal. E também tem ícones das redes sociais, tipo uns ícones diferentes, fofos ou divertidos, para quem gosta de mudar. Eu só uso para as telas de fundo mesmo. Então é esse aplicativo aqui. É mais para gurias, no caso, esse aqui, porque a maioria das coisas são todas fofinhas, assim, de menina, né? Que não carregou ainda. Aí você pode ir salvando na sua... no seu perfil, no caso. Aí então aqui fica para a tela de início. Aí vão ficando aqui os... os fundinhos para a tela de início. Aí tem vários. Aí aqui também fica... Aí você pode escolher os ícones, papel de parede, o fundo do celular, ou para a tela de bloqueio. Tem muitas opções, tem imagens mais fofas, como eu gosto, ou tem outras diferentes também. Tem para tudo o que é gosto, né? O segundo aplicativo é o Follow Copy, que é para ver quem está te seguindo, quem deixa de te seguir no Instagram. Tem como ver quem mais curte as tuas fotos, quem comenta mais sobre interação, tudo isso. Dá para ver várias coisas. No vídeo antigo eu tinha mostrado que eu usava um outro aplicativo, só que na última atualização dele, tudo ficou pago, praticamente. Então não dá para ver nada, né? E aí eu substituí por esse. Então é esse aplicativo aqui. Então tu abre e ele vai carregando aqui as tuas informações sobre o Instagram. E daí aqui tu pode ver as pessoas que não te seguem de volta, as pessoas que pararam de te seguir recentemente. E aí você consegue ver se é, tipo, algum conhecido teu, né? Alguém que tu seguia também. Aí tu já pode parar de seguir também. Então aí aqui também tem umas coisas, tipo, top likers, top commenters, seguidores fantasmas que nunca curtem, nunca comentam, nunca fazem nada. É bem legal e é de graça. O segundo aplicativo é o Envy Case. Envy Case, que aí também vai ser mais para meninas. Que é um aplicativo que é, tipo, uma rede social de moda. Ele, é... O formato dele é quase como o Instagram, funciona do mesmo jeito, seguidores, o perfil é meio parecido. E então lá você encontra várias fotos, fotos sobre moda, sobre maquiagem, fotos de tudo que é coisa, sabe? Confesso que eu não uso tanto ele. De vez em quando, olha, não é muito seguido que eu lembro de postar alguma coisa ali. Até o feed é meio bem desorganizado, por sinal. Mas eu acho legal ele quando você quer inspiração, sabe? Você pode seguir as pessoas, ou você pode ver as... Opa! Ou você pode vir aqui e ver as fotos mais populares, as fotos novas. Então tem bastante coisa que é legal quando a gente quer se inspirar, sabe? Ah, esse aplicativo tem uns esquemas também que... Não sei se isso funciona realmente, assim, né? Mas, pelo que parece, eu conheci o aplicativo quando eles mesmos me mandaram um e-mail. Por causa que... Principalmente para nós que somos blogueiras e que me chamam com essas coisas. Tipo, quem tem os perfis mais populares, assim, de cada mês, Eles recebem uma quantia em dinheiro, mas aí vai depender da tua popularidade ali, né? Também não tenho certeza se eles pagam isso de verdade. O próximo aplicativo é um editor de foto e coisas do gênero, Que é o Z Camera. Na verdade eu baixei ele, porque ele tem uma ferramenta diferente De muitos outros aplicativos que eu já tinha visto. Nele você consegue... Além de outras coisas, é claro, dá pra mudar a cor do cabelo. Claro que ele tem outras funções também, outras coisas que você... Então ele abre aqui, pra se quiser tirar uma foto. Aí aqui dá pra editar a foto, dá pra fazer colagem. Dá pra fazer várias cores. Então dá pra botar vários efeitos, sabe? Bastante coisa, assim. Aqui, ó, dá pra mudar a cor do cabelo. Aí tu vai pintando. Não sei se dá pra ver essa cor. Deixa eu pegar uma cor mais diferente aqui. Aí tu vai passando assim, ó. E ele vai pintando. O próximo aplicativo... Bom, principalmente pra nós blogueiras, que toda hora a gente tira foto com o celular. Então eu descobri dois aplicativos pra facilitar esse processo. O primeiro que eu vou mostrar é o AirDroid. Que ele funciona da seguinte forma. A gente conecta, baixa o aplicativo no celular e tem o site deles pra usar no computador. Aí então você vai passar... Aí então você conecta aqui, vai digitalizar um códigozinho assim no computador. E aí você consegue ter acesso a todas as fotos do celular pelo computador. E daí você passa direto assim. É esse aqui. Aí como eu disse, você vai abrir o link lá, o site no teu computador. E daí depois tu vai clicar aqui, e daí vai ter aquele códigozinho lá que ele vai ler. E aí tu vai ter acesso no computador a todos os teus arquivos aqui. O próximo que eu vou mostrar é o portal, que também é relacionado a esse assunto. Só que aqui é pra você passar do computador pro celular sem precisar do cabo. Funciona da mesma forma. Você clicar aqui em digitalizar e daí ele vai escanear aquele código que vai aparecer no site lá pelo teu computador. E aí você vai poder, pelo computador, já passar as fotos direto aqui pro celular. O próximo aplicativo também é relacionado a Instagram, que é o Feedmaster. Que é um aplicativo pra você organizar as suas fotos e ver como elas vão ficar no teu feed do Instagram antes de publicar elas. Aí você faz o login com a sua conta. E aqui daí você vai adicionando as tuas fotos e tu pode ir organizando, mudando do lugar pra saber como que vai ficar mais bonito no teu perfil. O próximo também é sobre... também é aplicativo relacionado ao Instagram, que é o Let's Tag. É um aplicativo que tem a ver com as hashtags que a gente quer colocar na foto. Então lá você consegue pesquisar as hashtags que você quer, tem como ver também se tem bastante gente usando elas ou não. Ele é bem simples de usar, então daí você vem aqui em cima e pesquisa. Por exemplo, maquiagem. E ele já vai te dar hashtags, olha, ele dá em inglês e em português. Então ele já puxa várias, ó. Que nem da Bruna do Pasotra Feminicis, até essa aparece aqui. São poucas as hashtags que vai pesquisar aqui e que não vai achar. Aí então é só pra demonstrar. Aí você clica na hashtag e ele vai fazendo uma lista aqui. Depois é só copiar e ir lá colar no teu Instagram, embaixo da tua foto. Pra ver quantas publicações tem com aquela hashtag, é só segurar apertado em cima que ele dá o número aqui. Agora eu vou falar sobre o PixArt, que é pra editar foto, fazer montagens e essas coisas. Que é inclusive o aplicativo que eu uso pra fazer a capa dos vídeos. E é o aplicativo que eu sempre uso pra editar as minhas fotos do Instagram também. Aí você vem aqui, pode editar a foto. E tem vários efeitos e funções bem legais. Deixa eu pegar essa foto aqui, só pra mostrar. Essa foto aqui eu já editei, na verdade eu mexi pouca coisa nela. Aí é que tem pra ajustar coisas mais normais, assim, quando tu quer fazer mais à mão mesmo. Mas tem efeito. E o último aplicativo é o Eraser. Que é pra apagar o fundo das fotos. Esse é mais útil pra blogueiras mesmo. Mas às vezes outras pessoas podem precisar pra alguma coisa. É só carregar uma foto aqui. Aí você vai... Dá pra botar no automático, que aí você só vai indicando aqui. E ele vai excluindo essa parte. Então são esses meus aplicativos novos. Os outros que vocês viram ali, que eu não mencionei. É porque eu já falei, já mostrei no outro vídeo. Então não esquece de passar lá e conferir. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. E cliquem no sininho do lado pra receber, pra ativar as notificações. E assim que sair o vídeo novo, tu já sabe que tem vídeo novo. Cliquei muito em gostei. E eu queria aproveitar pra agradecer. Que a gente chegou a 2 e... A gente passou de 2 e 500 inscritos. Muito obrigada a vocês que acompanham. Então até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!